Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio da série mais fantástica, da série que mais se importa com o ovo brasileiro, da série da Central, que tá aqui por vocês. A série mais rica, a mais rica. A mais rica da Central, Fischer pelo Mundo. Mais um episódio da Fischer pelo Mundo. Hoje estamos aqui para apresentar várias novidades do mundo da Fischer, para apresentar novidades fantásticas, a começar com o elenco da Fischer. Você já está aqui, você já conhece aqui quem vos fala, estamos aqui também com o Mr. White. Olá, Mr. White, tudo bem? Tudo bem, cara, estou aqui, eu sou a pessoa que faz a Fischer ficar rica, porque eu sou um político corrupto. A gente rouba do governo da Fischer todo o dinheiro possível desse povo pobre, porque a gente não gosta de pobre, pobre tem que morrer. É isso. A gente lucra com o pobre, correto? Correto. Estamos aqui, temos aqui o presidente das indústrias Fischer, temos aqui o nosso político corrupto, que é o nosso contato no Senado. Temos aqui também o Hag, que é o nosso cara, é o tesoureiro da Fischer, correto, Hag? Que engraçado, porque eu não estou vendo o dinheiro entrar no meu bolso até agora. Não, mas está entrando nos bolsos de quem trabalha na Fischer. E estamos aqui também apresentando um novo membro das indústrias Fischer, que é a Mayoga Ex, que acabou de chegar. Oi, eu vim da Bolívia. Ela que veio da Bolívia, eu contratei ela da Bolívia, ela que vai estar participando da Fischer agora. Tudo bom, Mayoga? Como que é lá na Bolívia? Eu ouvi dizer que vocês têm uma política diferente, que vocês usem cartões. Sim, a gente é pago com coca. Ah, entendi. Coca, você quer dizer cocaína. E eu não falei do que, senhor? Entendi. É verdade que na Bolívia vocês não têm loot boxes, vocês têm caixas e carroças? É verdade isso? Exatamente, lá de onde eu vim é tudo umas car... Como que era o nome em português? Acho que é carroça mesmo? É carroça. Vocês não têm payload, vocês têm carroça, é verdade isso? Exatamente, lá é um pouco diferente daqui, senhor. Lá a gente tem um... Lá nós temos carroças e alguns baús mágicos, senhor. Baús mágicos? Nós não andamos de carro, nós andamos de... De carro... É, de... De cavalo, senhor. Provavelmente... Provavelmente que você que está vendo esse vídeo, provavelmente você já deve... Você deve perceber que... Que esse novo membro aqui da Vishkar parece que já apareceu algumas vezes. Mas ele não apareceu, é porque na Bolívia todo mundo é igual. Então, é só por isso mesmo. Nós somos todos irmãos e irmonas? Você sabe o que é igual também, o... O mestre White? O quê? As jaulas dentro da cadeia que você... Então, nós estamos aqui nessa região pobre do Rio de Janeiro. Você pode perceber que está tudo bem deserto, porque... Aqui parece bem rico, senhor. Não, não, não. É porque você não conhece riqueza de verdade. Você nunca foi na sede das indústrias vísca. Estamos aqui nessa região de uma favela no Rio de Janeiro. Está meio seco porque está quente demais no Rio. Está batendo 50 graus já. Então, estamos aqui... Ah, então não está quente. É a temperatura ambiente. É a favela do Gianca Alemão. Gianca Alemão. Pode, por favor. Estamos aqui em Gianca Alemão, porque o que acontece? Estamos introduzindo a Mayoga, né? Que veio da Bolívia. E o que acontece? Ela faz parte de alguns programas que a Vishkar está trazendo aqui. E para esse ano de 2018, nós queremos... Nossa, obrigado. Nós queremos governar o Brasil. Queremos trazer programas incríveis para a população brasileira. Então, a gente começa aqui com o programa que é... Se me permite falar, já que eu criei o programa, é o programa mais suporte. É o programa mais suportes. Ah, tá. É o programa mais suportes. O programa mais netos lá, aquela coisa falsa. Mentira, mentira. O verdadeiro é mais suportes. Entendi. Então, a gente está querendo aqui... O que é que a gente usa a Moura? É o novo... O novo doutor boliviano. Que está sendo trazido aqui na Gianca Alemão. Exato. Então, a gente tem aqui o programa mais suportes. Que é por isso que a gente está trazendo... A Vishkar está importando... Está trazendo o Laio. A gente está importando suportes da Bolívia. E também de outras regiões. Né? Essas áreas menos favoráveis. Porque o que acontece? Lá é de graça. Né? Lá na Bolívia é de graça o suporte. Eles conseguem ter esses benefícios totalmente de graça. Então, por isso que estamos trazendo esses suportes. Para melhorar a ranqueada do Overwatch. Para você não sofrer mais tendo 6 DPS, 40 rams. Estão no Bolívia, senhor. São 6 jogadores suportes jogando no meu tempo. Estão no Bolívia, senhor. Inclusive, mestre. Eu queria fazer um comentário, velho. Você está jogando ranked e você precisa de um curandeiro, de um médico boliviano. E você pega aquele suporte que é ruim, danado, é muito ruim. Bom, esse médico já é do nosso programa. O que acontece? Os bolivianos são péssimos médicos. Então, a gente traz o programa de graça, mas não quer dizer que ele é bom. Então, desculpe. Essa vitória é patrocinada pelo programa Meu Payload Minha Vida, que como você percebeu, funciona. A melhor maneira de mostrar que o Meu Payload Minha Vida funciona é mostrando aqui, olha só, a vitória. A Viscar pelo mundo, olha só, a gente conseguiu levar o nosso Payload, a nossa carga, para o final do mapa. Temos uma vitória aqui do Meu Payload Minha Vida, que mostra que o programa funciona. Com o Meu Payload Minha Vida, você vai poder escoltar o seu Payload com toda a segurança. A gente tem aqui a equipe, olha só, os nossos suportes da Bolívia. A gente tem aqui o sistema de vigilância da Viscar. E o que a gente fez? A gente ganhou muito sucesso essa partida. Agora você confere aí outro exemplo. Agora a gente vai mostrar outro exemplo de como o Meu Payload Minha Vida funciona com grande sucesso na próxima partida. Confira comigo este programa sensacional que só a Viscar traz para você. Olá, como é que está? Estás ouvindo? Estás ouvindo? Olá, família. Estás ouvindo, senhor. Ah, é muito bom, muito bom. Agora eu vou falar para você, olha o que tenho aqui em minha mão. Hum, és o punhado de ouro com taco. Ouro com taco, senhor? Ouro com taco. Parece muito digestivo. Parece que não estás acostumado com ouro com taco. Mas vamos falar do importante? Se você curar meus personagens no Brasil, eu pagar você com ouro com taco. O meu programa mais suportes. Ouro com taco. Ouro com taco. Como você percebe, com o programa Meu Payload Minha Vida, a carga não se mexe nem um metro. Você pode perceber aqui ao vivo que eles não saíram do local, porque o programa é eficiente. A gente vai garantir uma segurança total para o seu Payload, para você sempre ganhar qualquer partida. Exatamente, senhor. Olha só, os nossos suportes da Bolívia, que vieram diretamente do Pelagins, eles estão aqui preparados para dedicar toda a sua vida. Quando eu falei que lá eles têm baús e eles têm cartas, não é só uma questão cultural, é uma questão que eles jogam Pelagins. Então eles realmente pensam em cartas, eles têm toda essa questão. É a situação atual da Bolívia, é uma situação complicada. Por isso que a gente está ajudando eles trazendo aqui para o Brasil, para a Vizcar. Sim. Aqui é muito mais rico, senhor. Muito mais rico. Muito mais. Você percebe que esses suportes bolivianos têm um linguajar sofisticado, né? Eles têm um conhecimento pleno. Rico, isso é ser... Isso é ser... Como bonito, senhor? Como bonito? Bonito em português, rico e... Pode perceber que ela mistura espanhol com inglês, português, mexicano, é um pouco de tudo, né? Você confere aqui um plágio do partido rival da Vizcar, que é o Petelon. A gente não permite que eles copiem os nossos programas, a gente elimina eles mesmo. Petelon. A Petelon está querendo destruir o nosso programa do meu payload, minha vida, mas a gente não permite. Olha só. Aliás, a Dilma Kepler, ela criou aqui o programa Bolsa Loot Box. Você ganha uma Loot Box grátis. E nessa Loot Box grátis, você ganha três comuns e um raro. Exato. Sempre repetido. Então a gente faz melhor. Mas é sempre repetido. A gente faz melhor. Exato. A gente vai dar três lendárias e outra caixa ainda que vai vim dentro da caixa. É uma caixa dentro da caixa. São benefícios somente a Vizcar traz. Ah! Esse boludo me matou! Peraí, como assim? Ai! Estás hablando, Omar, de suas irmãs? Ai! Ah! Is the team inimigo? Is the partido inimigo? Olha lá. É engraçado. A cultura. Inglês, português, espanhol. Eu passo seis meses nos Estados Unidos trabalhando como imigrante legal. Imagina a situação do coitado. Ainda bem que a gente está aqui para ajudar a situação do boliviano, para ajudar a situação do jogador de peladins e para trazer eles para esse novo mundo, para essa nova situação. Esse novo mundo que é um país de primeiro mundo. A Vizcar transforma o Brasil em um país de primeiro mundo. Você percebe aqui que, ó, na situação carioca, aqui nas favelas do Rio de Janeiro, o meu pelude, minha vida, funciona de vez. O pelude é que está paralisado embaixo aqui da ponte do tráfico de drogas e a gente não permite que ele avance. Ai! Olha só. A Petelon foi a do dia, viu? Olha só, você confere aqui um médico do programa da Petelon. Olha só, ele falha. Ele vem para cá e morre. Então, isso só mostra como as indústrias Vizcar são superiores em tudo. Seja na questão da riqueza. Olha só, olha só o nosso payload. O payload da Vizcar está cheio de dinheiro. A gente dá loot box para a população, para a população ter uma melhoria de vida e sair da zona da riqueza, quer dizer, sair da zona da pobreza extrema, sair da zona dos coisas. A proposta é tirar os jogadores de Overwatch do elo bronze em dois anos no nosso plano de governo. Eu tenho uma revelação. Qual seria? Vocês estão vendo esse duplex na esquerda aqui do payload? É da Petelon. É da Petelon. É da Petelon. A gente tem aqui um duplex da Petelon comprado com o dinheiro de loot box do Jeff Kaplan. Você não deve cair por esse golpe. Não caiu no golpe. É cilada. É da Petelon. Ai! Agora a gente... O... Vocês viram que a gente tem o nosso juiz, né? A gente tem o Ranzo Moura. Ranzo Moura. Que vai acabar com a Petelon. O Ranzo Moura que está lutando brevemente pra derrubar a Petelon. E olha só. O meu payload e minha vida da Visca. Novamente, outra vitória. É incrível. Não tem como competir. Não há concorrência que supere a Visca. Você confere aí mais uma vitória da Visca pelo mundo. Trazendo esses programas incríveis. Galera, vocês já sabem. Vocês já sabem. Na hora do Overwatch, você tem que ir pra Visca. Olha só. A gente ganhou aqui sem o menor problema. E olha só. A gente ainda ganha o like da partida. Olha só. Sete likes. Prova que funciona o programa. Então inscreva-se na Central pra se inscrever no programa Meu Pelude, Minha Vida. E ter os benefícios do Mais Suportes vindo diretamente da Bolívia. Na garantia, sou eu, senhor. Meu povo, então ficamos por aqui. Vocês acompanharam mais um episódio da série mais rica do Overwatch. E a gente vê você no domingo que vem com muito mais riqueza e muito mais vitória que só a Visca atrás. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não forem as urnas, não votem 11. Petelon, não vote na Petelon. Boicote na Petelon. Boicote na Petelon. Legenda por Sônia Ruberti